Então, muito bom dia a todos, o meu nome é Inês Faria, não sei para que vocês conseguem me ouvir muito bem, mas pronto, sou aluna do professor Nelson Conceição e vou presenciar-vos com algumas músicas, vou começar a minha atuação com uma marcha intitulada Marcha do Centenário, de Daniel Rato e de Nelson Conceição. Isto é uma coisa nova, é uma experiência nova e espero de fundo do meu coração que vocês gostem da minha atuação e pronto, muito obrigada. Música 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 Música